Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez Chegou, chegou Eles dizem que o funk é ruim E o samba é coisa de vadio De malandro, de moleque Eles vão assim, terno e gravata Batucado é vagabundo Todo mundo no pileque Eles pensam que toda censura Na cultura tem sentido E o colorido é coisa trash Mas eles não contam com uma turma Que segura toda a barra E que na Marros põe em cheque Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez Chegou Chegou Vai juntando gente na esquina Culto tiro, gritaria Gringo bunda, canivete Muitos de cordão, outros de guia Questionando em sintonia Esse povo de charrete Bem no auge dessa euforia Cartolas e pichininhas Gonzaguinhas e zequetes Vem chegando mesmo Se inventando Quase como se criando Se marcar a gente cresce Vai Chegou A nossa vez Chegou A nossa vez Chegou Chegou A nossa vez Chegou A nossa vez Chegou 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 Música Sabe o menino sentado na beira do livro devorando um rio Pensa no poço, na poça, na moça, na força que conduz o fio Brinca de bola ouvindo a viola que rola na casa do tio Vaga no espaço um pedaço de fruta no pasto é um sopro divino Tantas vezes pergunto Nos mistérios do amor Chuva na vila, no andar de cima, caía tremendo o torol Eis que na porta de casa coração embrasa Maria Filó Quando olhou nos olhos vi Casamento pra abrir Vem! Música Caparra, sorriso na cara, no peito, forte a moção E pela frente os anos que rapidamente como um trovão Passam e fica a lembrança de toda a dança Até criar calor no pé Música Música Dorme menino sentado na beira do livro tirando um cochilo Música 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 Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. A incrível história de seu João. A incrível história de seu João. A incrível história de seu João. Depois de uma pinga num curso castriano. Fez discurso no balcão. Aí já viu, né? Não! Não, não se sabe exatamente o que foi dito. Mas pra turma do boteco seu João estava certo. E em pleno bar do Pinto teve início a procissão. Pela conde de Bonfim descendo pela contramão. Porra ou não, no meio do caminho quis parar pra peritivo e um conhaque de alcatrão. Foi a macho divulgando as suas ideias pelos baris. Don Quixote Tijucano do sonho americano. Reunindo com a turma resolver sua jornada. A promessa era samba de manhã à madrugada. Como moção da banda do giló. Já chegou de baridó nos braços da multidão. Viva seu João! As cabeças baixas do metrô Renunciam todo dia o amor Que pode acontecer num trem, sei lá. As crianças no computador Vão perdendo todo o seu vigor Passarinho não aprende a voar Passarinho não aprende a voar Passarinho não aprende a voar O papel que causa tanta dor Na verdade não tem nem valor Como pode tanto a gente se importar A polícia e o governador A polícia e o governador Matam preto pobre e pelaco Como pode isso ser normal Não é, não pode ser Eu me recuso a entender Tiro para cá Não é, não pode ser Eu me recuso a entender Não é, não pode ser Não é, não pode ser Não é, não pode ser Vi a lua me abraçar Em teus braços tão gentis Solidão em mim não há Não é, não pode ser Não é, não pode ser Não é, não pode ser Junto ao meu violão Quem me der estarmos só Nos banhando pelo rio Nos banhando pelo rio Cama feita pelos peixes Vendo a noite serena Braços como um cobertor Tempo mera invenção Tempo mera invenção E na tua companhia A eterna ilusão A eterna ilusão A eterna ilusão A eterna ilusão Diz pra mim como é que tá o mar Se as ondas vêm e vão Se o sol continuar a brilhar Nessa próxima estação Então seremos sãos Entre livros, filmes Me lembrei Das viagens que não vi Das verdades que eu já mudei E o quanto já cresci Diz pra mim Como é que vai seu lar Se ideias vêm e vão A saudade bate sem cessar E a velha opinião Mudou ou ainda não Entre livros, filmes Me lembrei Das viagens que não vi Das verdades que eu já mudei E o quanto já cresci Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim O engano é promissor Quando exala Veredito A paisagem ao redor Não fornece gabarito Desprendido de meu corpo Todo canto Todo canto é abrigo Plenitude é saber Minha casa é sorriso O engano é promissor Quando exala Quando exala Veredito A paisagem ao redor Não fornece gabarito Deus me livre de certezas Delas eu pouco preciso Quero mesmo Quero mesmo São perguntas Que a vida Dão sentido O engano é promissor Quando exala Veredito A paisagem ao redor Não fornece gabarito Não fornece gabarito Inundar-me de momentos Do presente ser amigo Abraçar a novidade De mim mesmo Ser perito O engano é promissor O engano é promissor Para quando exala Para quando exala Veredito A paisagem ao redor Não fornece gabarito É o gabarito É o gabarito É o gabarito É o gabarito Gabarito, é um gabarito, é um gabarito Gabarito, é um gabarito